A Diocese de Bom Jesus da Lapa celebrou o jubileu de 60 anos de fundação e para comemorar seis décadas de história, uma romaria itinerante aconteceu no Santuário da Lapa, no Centro de Treinamento de Líderes e na Catedral Nossa Senhora do Carmo. A programação jubilar começou às 6h45 com a reza da Santa Missa na Gruta. Na celebração, Dom João Cardoso relembrou os bispos que passaram pela Diocese, em especial Dom Francisco Batistela. O religioso atuou por 19 anos por aqui, faleceu em 2010 em São Paulo e este ano os seus restos mortais foram traslados para Bom Jesus da Lapa. A igreja tem muito a aprender ainda com Dom Batistela e ele tinha um valor muito grande, o valor, o diálogo, o respeito com os leigos dentro da igreja. Muito bonito o festejo dos 60 anos. A Diocese de Bom Jesus da Lapa está de parabéns e recorda os seus bispos, mas não só, os seus padres, recorda os seus leigos, a sua trajetória exitosa. Um cortejo pelas ruas da cidade levou os restos mortais do Redenturista para a Catedral Nossa Senhora do Carmo, onde foi velado durante todo o dia. Em uma celebração de encomendação e despedida, Dom Francisco foi enterrado, na capela ainda em construção. A grande mensagem de Dom Francisco é viver a fé na simplicidade das coisas. Agradecer a Dom Francisco Batistela por ele ter sido assim, esse amigo, esse irmão, esse bom pastor para todo o povo da Diocese de Bom Jesus da Lapa. O último dia de Romaria começou na Catedral Nossa Senhora do Carmo, com a acolhida das caravanas vindas de diversas paróquias da Diocese da Lapa. Outro momento marcante deste encontro foi a recepção ao Cardeal Dom Paulo César, a ser bispo metropolitano de Brasília. O Cardeal presidiu a celebração de encerramento no santuário. A Gruta da Mãe da Soledade parece ter ficado pequena para acolher tantos fiéis. Os bispos das Dioceses de Barra, Barreiras e da Diocese de Graz, na Áustria, também participaram das festividades. Esse santuário é um sinal, um símbolo, um sinal que congrega a todo o povo dessa região e que relembra para todos o nosso amor para com Jesus Cristo, o nosso amor para com o Bom Jesus. Foi uma celebração bonita, cheia de simbologia e espiritualidade, do jeito que a Diocese de Bom Jesus da Lapa merece. Pode que ao Bom Jesus a nossa gratidão, que Ele continue nos abençoando para levarmos à frente essa história, que é muito bonita, porque é feita de vidas doadas em prol da evangelização. Que venha mais outro jubileu para se celebrar. Grande jubilu, 60 anos de missão, comunhão e participação.